Gente, vocês já estão vendo na nossa programação o vídeo de fim de ano do Sistema Ponta Negra de Comunicação. Ficou lindo demais, né? Mas agora nós vamos mostrar como foi a escolha e a gravação da música tema. Você confere agora. Vem de algum lugar, na paz de uma criança. Uma mensagem de paz e amor. A música tema do clipe de final de ano da TV Ponta Negra traz a voz marcante do jornalista Nalisson Miqueias e do radialista Miqueias Avelino. Os dois regravaram a música Paz na Terra, que foi tema de final de ano da TV na época de Carlos Alberto, em 1990. O sentimento é de muita alegria, né? Alegria porque é uma música que fala sobre paz. Mas, independentemente do passado ou do presente, eu acho que todo mundo só quer paz e ser feliz. A gente sempre fala que o povo precisa de paz, o povo precisa de amor. E esse clipe vem trazendo essa mensagem. E com certeza é uma música que é um sucesso e vai colar na cabeça do telespectador, daquele que acompanha a TV Ponta Negra. A mesma melodia com uma nova roupagem e muita emoção. Este foi um desafio para o produtor musical Oscar Kennedy, responsável pela nova gravação da música. Foi um grande desafio, né? Porque a gente está atualizando todos os timbres, né? E dando uma nova cara, né? E mantendo a emoção, né? Tudo muito bonito. E eu fiz os arranjos vendo as imagens, né? Foi bem legal. O clipe em 1990 mostra Carlos Alberto, as filhas e a esposa. Além dos inúmeros funcionários da emissora na época. Foi muita emoção. Muitos funcionários que já partiram. Inclusive Carlos Alberto também estava presente. Todos nós estávamos presentes. Inclusive ele. E foi muita alegria. Nós estávamos num momento muito bom da emissora. Nós estávamos num momento que ele estava, inclusive, fora da política. Foi um momento lindo. Um texto especial. Eu espero que o clipe de hoje seja tão lindo e tão emocionante como foi aquele. Reviver o passado em forma de música. Além de fazer uma homenagem ao pai Carlos Alberto. O clipe de final de ano da TV Ponta Negra promete emocionar e aquecer o coração dos telespectadores. Esse clipe veio de uma ideia muito interessante. Foi até Priscila, minha irmã, que teve essa ideia. É porque agora, dia 22, completam 25 anos da partida do nosso pai. Da morte do nosso pai que representou tanto. Então, esse clipe especificamente, Pais na Terra, foi um clipe que ele fez, né? Toda a direção. Ele foi. Ele disse como é que queria. Ele roteirizou tudo. Ele desde a hora da música. Então, assim, era algo muito dele. Era algo muito dele, o Pais na Terra. E aí, a gente foi, na época, para uma fazenda de um amigo dele, né? Lá em Cearamirim, e fizemos toda aquela gravação. E, realmente, é um tempo agora, né? Para comemorar, para celebrar esses 25 anos que, aparentemente, poxa, mas como vocês vão celebrar 25 anos da partida? É porque é tão forte a imagem do meu pai, do nosso pai, a presença dele em tudo. É tão forte, né? Em tudo de bom que ele deixou. Que, por que não, né? Celebrar também, aí, esses 25 anos da partida dele de uma forma muito especial. Sem dor, mas com saudade e com alegria. Então, esse clipe volta, né? 23 anos depois. Esse clipe volta totalmente, né? Modificado, com a outra batida. Uma coisa bem mais moderna, mas com o mesmo espírito da TV Ponta Negra, que é de ser uma família. Eita, ficou lindo demais, né? Agora, assim, para quem ainda não viu, você vai conferir, a partir de agora, o clipe completinho, com a participação de todos os setores, né? Um filme feito com muito amor e muito carinho para você. Vem de algum lugar, na paz de uma criança Vem, vamos cantar Vem, vamos cantar Me dê a mão, um sorriso Vem, vem me abraçar Sou seu irmão, seu amigo Pais da terra Pais aos homens Pais em todo lugar A gente vai ver nosso sonho Se realizar Pais da terra Pais aos homens Pais nos homens Pais em todo lugar Pais em todo lugar A gente vai ver nosso sonho Se realizar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL